E o comando de caça aos comunistas também não existe. Você é jornalista, não é? Trabalha pra qual jornal? Trabalho pro brasileiro. Mas parece que o padre viu o senhor cometendo um crime. E depois nunca ninguém mais viu ele. Eu não sei onde ele foi parar. O senhor então nega qualquer envolvimento com o desaparecimento do padre Francisco. Eu tô falando sério. Adoro suas críticas. Dá uma noção maravilhosa do filme, informa. A gente aprende. Imagina. Eu sou só um amante do cinema. Que amante. O que foi? Nada. Tava brincando. Eu era a mulher mais feliz do mundo. Eu sonhava. Você me ensinou a sonhar. Você me levou a lugares que eu nunca tive. Me fez sentir coisas. E agora? Sobro nada. Por quê? Fala alguma coisa. Queria conversar com você. Claro. Pode falar. É que... Eu queria pedir demissão. Vou falar logo a verdade, porque você vai acabar sabendo de outras fontes. O motivo da minha demissão é o Mário. Não, não. A Lário é minha. Ela nasceu aqui, ó. Aqui. Quer que eu te conte como foi o parto? Quer saber como foi? As dores que eu senti? Fazer nada. É o que ela gosta. Ela não vai mudar. É o jeito dela, ué. Você que tá perdendo o seu tempo. Então ela tá perdendo o tempo dela também. A Bete é apaixonada por mim. E acha o quê, Luiz? Que todas as mulheres caem por você? Não. Eu não tô entendendo. Ah, não tá entendendo. Você seduzindo minha namorada na minha frente. Foi mal? Tá uma brincadeirinha. Ah, agora eu pensei. Achei que tudo bem. Minha demissão não era te sacanear, não. Você viu? O mundo como você não existe, Andréa. Infância inteira. Desde os oito anos de idade. Essa é a lembrança que eu tenho de você. De um pai ausente. De um pai que nunca tava lá quando a gente precisava. Eu vou guardar todas essas frustrações. Mas não precisa se preocupar. Eu supero. Todas elas. Tudo bem, chefe. Eu vou conseguir. Não é assim, Iboni. Vou melhorar. Prometo. Não quero perder meu emprego por ter dormido com o chefe. Você não vai perder. Porque eu não misturo as coisas. Agora não vou mais chorar. Cansei de esperar.